Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de recebidos. Eu tenho aqui algumas coisas que eu deixei de parte para vos poder mostrar aqui em vídeo aquilo que eu recebi porque eu acho que a maior parte das pessoas gosta de ver isto. No meu último vídeo eu reparei que algumas pessoas têm algumas dúvidas em relação a estes vídeos de recebidos mas estes vídeos são coisas e produtos que algumas marcas enviam para que nós bloggers, youtubers, instagramers, fiquemos a conhecer os novos lançamentos dos produtos portanto não há sequer nenhuma marca que me pague para vos mostrar isto em vídeo eu simplesmente vou partilhar com vocês estes novos lançamentos e é isso mesmo que vamos fazer por isso já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e agora sim vamos lá começar. Bem, primeiro que tudo está um calor infernal. Eu estou a gravar este vídeo aos 9 da manhã só para ter certeza que não vou ter calor ao longo deste vídeo mas ainda agora como sou eu já estou aqui morrendo. De qualquer maneira este meu look deve ser isso mesmo ao facto de estar imenso calor e agora sim vamos começar. Eu vou selecionar isto aleatoriamente, não foi por ordem de chegada, não é por nada. Bem, a primeira coisa que eu vos vou mostrar são estes dois perfumes da Calvin Klein eu adoro os perfumes da Calvin Klein e aliás está no meu vídeo de favoritos por isso mesmo é que a Calvin Klein me enviou estes dois perfumes este é o unissexo, tanto dá para homem como para mulher e este é o de mulher. São perfumes muito frescos que vou usar nesta altura do ano, por isso muito obrigada e eu adorei. Como a maior parte das vezes vocês acham que é uma seca, eu estou sempre a agradecer fica aqui já o agradecimento geral para toda a gente que me enviou alguma coisa para eu experimentar e para dar o meu feedback. Outro perfume que eu também recebi foi este da DK NY, acho que é uma nova fragrância queria ver se vinha com algum papelinho. Este é o perfume de DK NY eu queria dizer-vos o nome em concreto mas ninguém me mandou o nome Not Bem, eu já conhecia o outro de DK NY, este honestamente não conhecia acredito que seja uma onda mais jovem, assim pelo packaging uma onda mais jovem vou pôr hum, eu gosto é bom é mais fresquinho talvez agora para o verão, por isso é uma nova fragrância e é isto muito... já estou a agradecer outra vez mas obrigada Muito recentemente também me chegou este saquinho da Lancome não faço ideia de o que seja, mas... Mafalda e para retirar-se a maquilhagem com facilidade enviamos-te os nossos maquilhantes Lancome Miel & Mousse, uma espuma de limpeza com mel e... Joana, desculpa, não percebeste a letra Água micelar bifásica, retira com algodão muito bem, vamos ver então este é o Miel & Mousse e basicamente é tipo um óleo uau, é tipo mel e cheira super bem, agora preciso limpar isto de algum lado isto faz lembrar o cheiro de óleo de praia, sabem? não sei explicar mas cheira muito bem e não duvido, não duvido, não duvido que desmaquilhe super bem isto é para aplicar na pele, massajar gentilmente como se fosse um óleo e depois passar por água, muito bem e depois recebi também este desmaquilhante bifásico da Lancome foram estes dois que eu recebi por isso muito obrigada também eu fiquei muito curiosa com este de mel I don't know why mas quero muito experimentar depois temos aqui uma caixinha da Urban Decay com algumas coisas vamos ver o que é então eu recebi este Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer portanto, um primer, pronto é para dar o efeito de pele mais lisinha, veludo, como eu gosto por isso acho que tem tudo a ver comigo e depois recebi duas paletas da coleção que a Urban Decay fez com o Jean-Michel Basquiat portanto, eu adorei o packaging eu já tinha visto isto no lançamento, aliás, no Open Day da Sephora vejam só que gira que é esta paleta ela é linda de morrer para não falar na pigmentação das cores da Urban Decay eu acho que não vale a pena estar sempre mas eu vou fazer just in case haja alguma dúvida vou ver uma só passagem e tenho os dedos completamente pintados só passar assim a pigmentação da Urban Decay é ótima eu ainda não a usei mas vou ter imenso gosto em fazer um tutorial de seras vezes a usar esta paleta porque eu estou muito curiosa para experimentar e é isto que gostei imenso por exemplo, quando forem à Sephora vejam isto parece-me uma tela e o mais engraçado é que vocês podem pendurar tem aqui uma coisinha atrás para que vocês possam pendurar tipo na parede ou assim como um objeto de arte também eu adorei essa versatilidade do produto, obviamente depois, outra paleta que eu também recebi eu acho que isto é uma paleta, mas não sei eu acho que é uma paleta de blush exatamente temos aqui então dois blushes um mais escuro, um mais claro um com brilho e um mais assim pó bronze eu também gostei imenso e temos a mesma questão aqui parece uma espécie de tela mas não é uma tela e pronto eu adorei obrigada Urban Decay depois recebi estas duas paletas também da Kitchen Makeup a Kitchen Makeup é uma loja de maquilhagem para quem não sabe e mandou-me esta paleta da Zoeva vou abrir para vocês verem as paletas da Zoeva são sempre muito giras também ela tem assim várias cores brilhantes tipo estas três aqui de baixo e umas matte mais por aqui e eu também gostei ela é da Basic Moment Eyeshadow Palette e depois recebi também esta Basic Moment Blush Palette e temos aqui um blush mais rosinha claro um mais com os brilhos dourados e um mais pó de contorno sim eu gostei imenso por esse Kitchen Makeup muito obrigada recebi também há já algum tempo um presente da Guerlain que diz to try me is to never let me go who am I? e aqui dentro temos então uma máscara de pestanas para dar volume a diferença desta máscara de pestanas é que acaba em bolinha basicamente nós podemos usar esta máscara como acaba em bolinha assim e depois com esta parte redonda ir a todos os cantinhos desconhecia por completo esta máscara mas vou ter imenso gosto em testá-la e depois até posso fazer um vídeo a testar produtos para vocês depois também enviaram-me também da Guerlain este batom by the way adorei o packaging vocês abrem e temos aqui uma cor bem este é um batom muito cremoso ele é o 023 Ruby Ring deliciously shiny lip color ele é um batom com acabamento de brilho não é matte é super cremoso e dá um efeito de lábios hidratados depois recebi outro batom da Guerlain este é o 073 Orchid Beanie identica a este que eu tenho só que é em versão mais cor-de-rosa bastante choque é um rosa assim mais choque para o verão recebi também este saquinho amoroso da Tuz Tuz bonjour senhorita eu vou abrir porque eu quero saber a que cheira vem aqui isto vejo cheirar cheira-me muito bem mas eu quero cheirar este mesmo tcharam cá está ele tem assim um ursinho azul na ponta vamos ver cheira muito bem é bastante doce eu gosto gostei imenso Tuz muito obrigada e certeza que é um perfume para usar também este verão sem dúvida depois recebi umas coisas da Rituals eu amo a Rituals quem não adora a Rituals eu pessoalmente adoro e sempre que me dão coisas da Rituals no Natal eu fico feliz por isso Rituals no Natal para mim é um must have meu cabelo está péssimo hoje portanto um protetor solar 50 temos outro protetor solar 50 temos um pure facial oil máscaras eu não fazia ideia que a Rituals agora tinha destas máscaras também um perfume que eu entanto já tirei daqui e usei só deixei aqui a caixa e este esfoliante corporal recebi também um presente da Caudalie e basicamente tem aqui este fluido matificante traduzindo à letra é um creme hidratante aliado anti-brilho para matificar a pele para não termos excesso de brilho principalmente agora no verão depois recebi uma água micelar uma loção tónica ou seja um tónico recebi também uma mousse uma mousse ou seja uma espuma de limpeza ou seja duas máscaras uma é peeling glicólico e esta é máscara instant detox eu gostei imenso das embalagens também achei um amor adoro esta madeirinha aqui em baixo acho que é muito bonito e foi isto também que eu recebi da Caudalie muito obrigada tenho aqui também este saquinho da Neutrógena eu gosto imenso da marca Neutrógena porque é uma marca em que eu também confio não sei porquê mas há aquelas marcas que nós olhamos e dizemos eu confio nesta marca eu não sei bem porquê mas eu gosto da Neutrógena e basicamente recebi este presente com spray corporal express e este é é a mesma coisa são dois sprays iguais no entanto esta esta fórmula é conhecida da gama hidratação profunda baseada na fórmula norueguesa agora inovador spray com uma textura ultra ligeira descobriu o novo spray corporal express da Neutrógena que hidrata a pele em profundidade durante 48 horas em poucos segundos ou seja isto é mais a pensar para as pessoas que são preguiçosas para aplicar o creme hidratante depois do banho portanto em spray torna tudo mais fácil mas eu vou aplicar isto ao longo do dia I don't care isto é fresco e hidrata não a sério isto é vida pois recebi esta caixa da Kenzo flower by Kenzo the power of a flower olá meu falda deixa a luz entrar na tua vida com a nova papoela luminosa FBK mas pronto para vocês perceberem cá está e temos então duas fragrâncias Kenzo eu já conheço esta eu acho sim eu agora já não tenho onde onde colocar para cheirar mas gostei imenso do perfume é assim mais doce talvez mais intenso que os perfumes normalmente que eu uso mas gostei imenso deles por isso muito obrigada depois recebi aqui mais coisas da Urban Decay eu adoro as coisas da Urban Decay então eu recebi este Meltdown Makeover Remover um pincel também que eu estava muito curiosa para experimentar recebi também estes três finalizantes de batons que são em metálico metalizado para finalizar qualquer batom que eu achei muito divertido agora para a altura de festivais de verão depois um espelho que faz sempre falta um afia a sério nunca sei como é que fiquei de afiar os meus lápis então recebi este da Urban Decay este Meltdown Makeover Makeup Remover Lip Oil Stick este é um desmaquilhante de boca estou muito curiosa para ver como é que ele funciona ou não e depois ah eu já tinha mostrado não este é o Meltdown Makeup Remover em spray e este é um óleo em stick óleo em stick como é esse? ah que giro é tipo um stick literalmente estou curiosa depois tenho aqui também este presente da Lancome uau monceau olá Mafalda estás prestes a conhecer o nosso exato o nosso Big Lounge de maquilhagem Lancome este é na nova máscara Monceau Big enviamos-te ainda o eyeliner em caneta e lápis de sobrancelhas que vão tomar muito bem a ver quando abrimos temos esta máscara de volume este brow de densificador de sobrancelhas e este eyeliner preto eu gosto imenso das coisas da Lancome da maquilhagem da Lancome tem sempre ótima qualidade produtos bastante inovadores e é isso que eu gosto bastante na Lancome é sempre a inovação dos produtos de maquilhagem eu adoro por isso monceau Big monceau Big acho que é uma ótima coleção ainda nem esquece de me mandei mas ah o eyeliner é assim uma espécie de caneta mas em esponjinha e pronto malta por hoje é tudo espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo de recebidos foram estas algumas coisas que eu tenho recebido ultimamente que eu tenho recebido não que eu recebi ultimamente por isso eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado já sabem não se esqueçam de fazer like subscrever o canal e um grande beijinho a todos e vemo-vos no próximo vídeo beijinhos e temos então duas fragâncias fragâncias? e temos aqui e temos aqui um professores que os bebês tranquilo sobem está libido